Você é uma gaivota Uma linda e frágil gaivota Você caga incontrolavelmente Seu propósito é cagar nas coisas Você é uma gaivota Que poema lindo LINDO Hey galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal Você é uma gaivota, esse poema foi lindo Sério, eu to chorando até agora Já foi explicado o que acontece é que, nossa, quanta bosta A gente tem que cagar nisso e pegar esses dois, ah tem que ver o tempo pegar, comer, pão e cagar nas coisas, é esse o propósito de uma gaivota e é o propósito meu, ah não, bora cagar, já tem um pãozinho aqui, já vamo, eita Tamo cagando, eu acho Eita, caguei na outra ali ó To cagando no pão Meu Deus do céu, que merda gigante Gente, tem algum botão pra ver, me ver Aqui, carro dourado Caguei no carro dourado, vamo cagar em tudo Tamo fazendo ponto, tem muita coisa aqui Deixa eu pegar pão Pão faz muita coisa, vamo, vamo pegar aqui Nossa, eu to cagando que nem maluco Não, eu acho É estranho falar que eu to cagando, porque eu não to Ou será isso Caguei na, no sweet ladon 2.4 já de vezes, tem que comer pão Vamo comer pãozinho, não pode bater nas coisas também que senão a gente morre Eu não sei se vai ficando mais rápido Ou não, pra ficar mais difícil Conforme o tempo passa, a gente tem que cagar nas coisas douradas Ai, caguei na menina, caguei É muito difícil falar que tá cagando Tipo, ai, caguei na casa, caguei na menina Porque Porque parece que eu caguei, ai meu Deus 30 mil pontitos Quem fez esse jogo é um gênio, porque Porque sim, vamo cagar nele Vamo cagar no carro Meu Deus do céu, caga aqui Ae, cacete Isso, agora que vai Nossa, foi agora o combo master Combo master de merda Combo de bosta Ae, little house Tá no x4 já, meu Deus, vai acabar o tempo gente Vai aqui, aqui, aqui É muito importante quando você é uma gaivota, é cagar em tudo Em tudo que você conseguir Ai, dá pra ver um pouco minha merda caindo Porque eu não consigo controlar tanto as coisas Porque eu passo por cima, as vezes ele dá uma pausa da merda E não vai, e vai acabar o tempo gente Ah não, meu Deus do céu Não, 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 aqui esse carrinho, esse carrinho, esse carrinho Vai, vai, vai Vai aqui o carrinho, não Ah, esse carrinho Meu Deus, 85 26 Pães Vamo mais uma porque a gente, a gente tá louco Vamo conseguir bater muito Vamo, agora eu vou focar nos Nos pães e nos brilhantes É isso que a gente tem que focar, foda-se tudo Ah ó, começa mais devagar mesmo Cadê os brilhantes? Deixa eu cagar, não sei isso Meu Deus, a desenteria tá brava aqui Porque meu, ou É muita bosta Carrinho, carrinho Yes, será que eu vou pior que o outro? Caga aqui nele, não cagou, ele não tá cagando certo, caga certo A câmera da bosta é muito bom Eu não tô olhando direito pra ela, mas É gigantescamente muita merda É tipo, demais Vai, cadê de brilhante? Eu não tô vendo direito Tá acabando, tá acabando 200 mil, vai Por favor, duzentinho, duzentinho, duzentinho Vai, 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 vai 210, yes 94 casas Ou é difícil isso, 39 pães Foi muito melhor que o outro Mas meu Deus do céu, chega de cagar Nossa, tá foda aqui Você é uma gaivota Espero que vocês tenham curtido este vídeo de Vamos cagar em tudo Você é uma gaivota Uma linda e bela gaivota Frágil Que caga Muito Muito obrigado pela sua avaliação nesse vídeo Que ajuda muito aqui no canal Muito obrigado mesmo Se inscreva no canal caso você não seja inscrito Pra receber os novos vídeos Muito obrigado a todos Não cague nos outros E fui! E aí